Fala aí, galera! Flash Score para mais um episódio do nosso podcast. Chega deixando o seu like, comentando e compartilhando. E, claro, se inscreva no nosso canal porque está chegando a grande final da Libertadores em busca da glória eterna. Um título inédito para o Fluminense ou vai virar de novo um rei de Copas argentino? Porque o Independiente tem sete, o Boca tem seis. Quem leva a glória eterna, sábado no Maracanã, nós vamos contar essa história. Mas antes, tem o aquecimento. E a gente trouxe um personagem para bater um papo comigo, com o Ricardo Duarte, que está com a gente também aqui com você. Flash Score, Ricardo, esse personagem hoje tem muita história para contar. Seja bem-vindo, Ricardo. Oi, Fábio, como está? Prazer enorme estar aqui com você e com esse nosso convidado. Dificilmente poderíamos ter escolhido alguém mais especial, até porque ele jogou nos dois times. Ele jogou no Boca Juniors e também jogou no Fluminense. Jogou mais tempo no Fluminense, mas também passou pela Bombonera. É, e vai ter muita história para contar. Vai relembrar aquela semifinal em que o Fluminense venceu o campeão da edição anterior, o próprio Boca Juniors. Enfim, então vamos chamar para a nossa conversa o ex-zagueiro Luiz Alberto. Luiz, já rola uma bola fácil para você, logo com suas boas-vindas. A semana é importante, é decisivo. O torcedor não está nem dormindo, porque ele achou que o Natal vai chegar antes da decisão, mas sábado é a grande final. Para o jogador também muda a semana? Seja bem-vindo, Luiz. Olá, Fábio. Olá, Ricardo. É um prazer estar participando do programa com você e desse podcast maravilhoso. É, uma semana diferente, né? Quando se trata de uma final de Libertadores, né? A semana tem que ser diferente das demais, né? E a preparação também, né? Tem que descansar mais, a alimentação tem que ser melhor, os cuidados tem que ser muito grandes, vale a pena, né? E eu acho que os jogadores do Fluminense estão pensando nisso. Eu pensei em 2008, a semana foi muito importante para mim, foi semana de cuidado, e com certeza com eles não vai ser diferente. Ô Luiz, o jogador procura, sobretudo, mais para a ansiedade, para a parte mais mental, alguma ajuda especial nessa semana? Procura algum truque para se tentar lidar com uma final? Ou é fazer tudo igual e vamos a isso? Como é que é? Em casa você procura relaxar, né? Você pega a família, fica com a família em casa, fica com o Chile brincando na cama, procura se exercitar pouco, e nos treinamentos, nos treinamentos dia a dia tem que ser concentração total, tudo aquilo que o treinador passar para você você tem que absorver, tudo aquilo que possa acontecer na partida, você tem que pegar aquilo ali, você tem que ouvir o que ele vai passar, então acho que isso daí é muito importante, né? Ué, tem que ter aquele friozinho, né? Tem que ficar com aquele friozinho na barriga a semana toda, porque é um jogo diferente, mas nada para assustar, nada que vai ser fora do normal, mas tranquilo, de boa. Agora, ô Luiz, relembrando 2008, o Fluminense enfrentou o Boca Juniors na semifinal, tinha eliminado o São Paulo anteriormente, o Atlético Nacional da Colômbia, qual foi o jogo mais difícil daquela campanha até a grande final com a LDU? Fábio, todos os jogos foram difíceis, né? Desde o início ali da Libertadores, que se você for observar também, o primeiro jogo nosso da fase de grupo foi contra a LDU lá em Quito, né? E foi um jogo muito difícil também. Então acho que desde o primeiro jogo ali foi muito difícil, mas assim tem os jogos marcantes, né? Os jogos que a gente precisou buscar o resultado, né? Que foi aquele jogo contra o São Paulo com o gol do Washington no final, né? Então eu acho que aquele jogo ali, o do São Paulo, de todos esses jogos, eu acho que foi até a gente chegar à final, porque a final foi pior ainda que a gente saiu atrás, a gente estava atrás do placar, tomou um gol em casa e foi pior ainda, né? Mas até chegar à final, eu acho que foi o São Paulo. O São Paulo foi o jogo mais difícil. Agora, ô Luiz, o Ricardo já já te faz mais uma pergunta, deixa eu rolar mais uma bola aqui. Quando veio a vitória com o São Paulo, entre vocês, ninguém tira esse título? Era uma certeza que vocês tinham naquele momento? Porque foi um jogo dramático, como você lembrou, perdeu na ida por 1x0, inverteu a vantagem no Maracanã, um gol no finalzinho do Washington, Rogério Senna ainda era o goleiro, não conseguiu alcançar a bola. Fábio, é... A gente... Era o patinho feio do... Era o patinho feito mata-mata da Libertadores, né? Desde o jogo com o São Paulo, São Paulo, Boca, a gente não era o favorito, hein? Mesmo a gente passando do São Paulo da forma que foi, a semifinal contra o Boca, a gente também não era favorito, o favorito era o goleiro, né? Então, é... Essas coisas, essa situação motivava muito a gente, né? E... Isso daí dava muita força. E a gente foi pra final com a RDU, aí, mesmo assim, a gente também não era favorito, ali tava muito próximo, né? As pessoas também não davam esse favoritismo também à RDU, não. Mas, assim, o Fluminense, na Libertadores toda, ninguém confiava na gente, ninguém imaginava que a gente chegasse na final. Luís, e olhando para esse time de 2008, e olhando para este de 2023, de Fernando Diniz, algum paralelismo? O esquema tático não é bem o mesmo, tá longe, não é? Até porque vocês eram mais um sistema com três dagueiros e tal, mas... Como é que... Como é que você olha para o vosso time e agora para este? É, já começa na parte lá de trás, né? Já começa na parte do goleiro, né? É... Uma situação que eu tomo diferente, o Diniz hoje tem uma... uma forma de jogar que ele... ele usa muito o Fábio, o Fábio é muito exigido, né? Ele gosta que... que os zagueiros, os laterais, os volantes, trabalhem essa bola, o goleiro, que o goleiro tenha... tenha paciência, tenha qualidade para sair jogando, né? Tenha aquela frieza. Isso já é uma diferença porque em 2008 a gente não utilizava tanto o Fernando Henrique, né? A gente quase não usava o Fernando com os pés, né? A gente já partia desde mim, do Thiago, do Gabriel e do Juninho, a gente já dava sequência da bola para a bola passar pelo meio, pelos volantes, pelos meios e chegar até o Washington com facilidade, né? Hoje não. Hoje, esse time do Fluminense em 2023 é o time que tem essa paciência de rodar a bola. Não dizendo que a gente naquela época de 2008 a gente não tinha paciência, a gente não tinha qualidade, a gente tinha qualidade. Mas nessa questão de você usar muito goleiro é totalmente diferente. Então hoje, assim, você usando goleiro, você tem mais amplitude para você sair com a bola ali de trás, né? Você tem mais espaço para você sair com a bola de trás, mas é óbvio que isso daí tem que ser bem treinado, né? Então acho que isso daí é uma das diferenças dessas duas equipes, né? De 2008 e 2023. Agora, você falou que os zagueiros não eram tão exigidos nessa saída, né? Entregava a bola para sair pelos laterais, ou vinham os mias, Thiago Neves e Conca. Mas hoje, se o Luiz Alberto jogasse com o Fernando Diniz, como é que ia ser para sair jogando porque o Nino a bola passa o tempo todo por ele, pelo Felipe Mello, enfim, os zagueiros também trabalham bastante, Luiz. É, Fábio, é gostoso, assim, eu hoje, eu sou muito, eu sou de acordo com esse estilo de futebol, né? Eu acho que a gente tem que, a gente tem que evoluir, né? É, porque você, você, por exemplo, quando você, você está jogando aqui no Brasil, você sai do Brasil, você vai lá para a Europa, você, você tem que ir para lá, é, já sabendo que o futebol de lá é assim. a bola tem que rodar no goleiro, principalmente os zagueiros, os zagueiros quando saem do Brasil para jogar na Europa tem uma dificuldade muito grande em relação a isso também. Então, o jogo é muito com o goleiro e você tem que dar opção para o seu goleiro para você sair jogando. E a linha, elas sobem compacta, elas sobem junto. Então, você trabalha muito essa questão de frente, costa, você subir, você acompanhar o time. então isso daí te exige bastante. A sua parte física ela, ela, ela aumenta mais. Então, assim, eu, eu acho que eu não teria dificuldade porque nos treinamentos eu ia, eu ia querer me aprimorar nessa questão aí. Eu ia querer melhorar essa questão. Eu acho que o Felipe Melo, é, o Nino, eu acho que eles têm, tem sim que entrar nesse esquema, procurar fazer o melhor, procurar da opção do Fábio para sair jogando. Isso daí facilita o jogo, hoje. Você sai com mais facilidade, mais tranquilidade, porque ali assim, mais vezes, só tem um ou dois. Então, você tem quatro ali, ó, você tem quatro mais o goleiro, cinco para você trabalhar e sair ali de trás, então a facilidade é muito maior. Luiz, do que você tem visto dos dois times, de Boca Juniors e de Fluminense, quem é, na sua opinião, o favorito para esta final? Se é que existe isso? É, assim, o favoritismo, favoritismo, vamos botar assim que o Fluminense tem uma pequena vantagem pelo fato de estar jogando no Maracanã e estar jogando em casa, isso daí é uma pequena vantagem. Isso aí não quer dizer nada. Mas assim, o time do Boca é um time copeiro, a gente já, todos já conhecem, já sabem como aquela camisa vier na Libertadores, independente dos jogadores que estão do outro lado, eles se modificam, eles se transformam, principalmente quando é uma final. eu acho que o Fluminense não vai ter facilidade nesse jogo, vai ser um jogo muito difícil, vai ser um jogo bonito. O Fluminense, ele tem que se dedicar, ele tem que se empenhar. O Boca tem jogadores de altíssima qualidade, tem jogadores que sabem fazer gols, sofre poucos gols, o Boca, então eu acho que o Fluminense tem que ter seus cuidados. É óbvio também que o Boca tem que ter, com certeza o Boca está estudando o Fluminense e sabe que o Fluminense também tem qualidade, se chegou a final tem muita qualidade. E é curioso, né Luiz, porque os campeonatos não pararam, os nacionais, o argentino e o brasileiro e os treinadores precisaram poupar os seus atletas porque faltando poucos dias ninguém quer correr o risco. O Fluminense, por exemplo, perdeu o Nino na seleção brasileira, está recuperando ele para a grande final. Você falou dos atacantes, quem preocupa mais o zagueiro, Cano ou Cavani? Olha, vou te falar aí os dois. São dois grandes atacantes, são jogadores aí que tem que ter seus cuidados, tem que ter atenção. Vou botar aí, hoje, se você for botar pelo momento, momento de cada um ali, eu acho que hoje o cuidado maior tem que ser os zagueiros do Boca tem que ter com Cano. Porque o Cano vive uma fase muito boa. O Cavani é um jogador que teve a sua fase boa lá na Europa, não está tendo uma fase boa aqui no Boca, mas é um jogador que sabe fazer gol. Com certeza, o Nino ou o Felipe Melo se jogar, se jogar os dois juntos, tem que ter seus cuidados, sim, mas eu acho que a preocupação maior tem que ser lá para o outro lado, tem que ser com Cano, porque não está inspiradíssimo. Pois, por vezes, acontece de haver um joker, não é numa final, ainda por cima, e jogo único. acontece de haver um jogador, você encontra, por exemplo, John Kennedy, alguém que possa ser esse joker, aquele jogador que do nada pode surpreender e virar um jogo, porque todas as atenções vão estar viradas para Cano e Cavani, não é? E por vezes, nesse contexto, numa final de jogo único, surge aquele jogador inesperado que numa tarde ou numa noite mais inspirada faz a diferença. Você acredita que, não sei, barco de um lado, eventualmente o John Kennedy do outro, mas diga-me você que está a ver alguém a poder cumprir esse papel de joker? Eu acho que a gente entrou num assunto muito legal, assunto bacana, porque eu vi um jogo do Fluminense com o Olimpia lá no Paraguai e eu gostei muito da disposição, gostei muito da atitude, da qualidade do John Kennedy. O John Kennedy, eu acho que é um jogador, se ele estiver no dia dele, é um jogador que dá muito trabalho para o zagueiro, é um jogador de muita qualidade, ajuda muito o Fluminense. E eu gostei muito dele, ele fez muita diferença nesse jogo do Olimpia lá no Paraguai. E o jogo, eu participei do programa até antes, do jogo da semifinal contra o Inter, e aí o pessoal me perguntou se eu colocaria o John Kennedy de início, eu falei que sim, que ele que teria que entrar jogando, mas isso é uma opinião minha, mas quem decidia ia ser o Diniz. E aí ele não começou jogando, e o Fluminense ali, tendo aquelas dificuldades, tendo tudo, e o Diniz coloca ele logo no segundo tempo, e mudou o jogo, o Diniz mudou o jogo, o John Kennedy mudou o jogo mais uma vez, entrou muito bem, fez gol, deu passe para gol, e eu acho que esse jogador, se ele realmente estiver no dia dele, ele pode fazer a diferença, aquele jogador ali é um jogadoraço, é muito bom jogador, eu acho que ele pode ser esse diferencial. Agora, Luiz, em cima desse tema que o Ricardo levantou, de ser aquele cara, um herói, que não é improvável, porque ele já foi herói nas outras fases, como você lembrou, o Diniz tem uma característica de não trocar seis por meia dúzia, outros treinadores poderiam tirar o Keno, coloca o John Kennedy, ou o Arias, ele não, ele tira o Felipe Melo, recua o André, empurra um quarto atacante, que é o John Kennedy, ele mexe com os jogadores, claro que isso treinado, não é, ele tira da cartola de repente, não, ele treina, mas o que te parece esse tipo de modificação que com peças dentro do campo ele muda um esquema tático? É, Fábio, para ele ter essa segurança aí, para ele ter essa confiança, para ele fazer isso, muito bem como você falou aí, essas coisas, elas são treinadas, né? Então, tudo isso que ele faz ali no dia do jogo, essas mudanças, no troco a seis por meia dúzia, ele sempre faz alguma coisa diferente, você pode ter certeza que ele faz nos treinamentos e ele chama os jogadores para conversar com os jogadores, para ver se o jogador está de acordo, para ver se ele está se sentindo bem ali dentro de campo, para fazer aquela função ali, para desempenhar de repente uma função, ou então entrar numa posição que não seja dele, né? E ele fazer o melhor, então ele deve conversar com o jogador, fiz essa situação aqui, como você se sentiu, se sentiu cômodo, tem como você fazer isso no dia da partida? E o jogador vai dar a resposta para ele, se o jogador falar que sim, com certeza ele vai fazer como fez em várias partidas, eu acho que isso daí é uma coisa que é o diferencial, do treinador, se ele tem confiança para fazer isso, se ele sabe que aquilo ali pode ajudar a equipe dele durante uma partida, por que não ele não fazer? Ele tem que fazer, se ele tem confiança no atleta dele, se o atleta dele está disposto a fazer e tem qualidade de competência para fazer aquilo ali, eu acho muito válido. Luiz, nós, até para trazermos também ideias de fora para dentro, nós lançámos nas redes sociais, o nosso gestor, o Ângelo, teve essa ideia de trazer perguntas feitas por pessoas que cobrem o Fluminense no dia-a-dia. Então, a Carol Berger, da página do Instagram e do Twitter, flu por elas, pergunta, já falámos até um pouquinho daqui, mas vamos dessa questão, pergunta se você acha que a torcida do Fluminense, mesmo numa final neutra no Maracanã, se ela pode fazer a diferença nesta decisão, Luiz? foi a Carol que perguntou, né? Carol, isso? Foi a Carol Berger. Então, Carol, eu acho que a torcida do Fluminense faz a diferença, com certeza, e fez para a gente em 2008, desde a quarta até a final, né? Aliás, a Libertadores toda, ela fez a diferença, ela compareceu. e eu tenho certeza que se a torcida vai estar, com certeza, ela vai comparecer no Maracanã no sábado e ajuda bastante. Isso ajuda, tá? Eu posso dizer isso daí, que se a torcida for para lá e cantar e apoiar, dentro de campo, com certeza, os jogadores vão sentir e eles vão perceber que a torcida está junto e vai se doar mais. Eu acho que a ajuda é importante e eu tenho certeza que a torcida do Fluminense vai fazer diferença no sábado. Bom, teve mais uma pergunta aqui do Vitor Lessa, do canal do Lessa. Luiz Alberto, com tudo o que você viveu em 2008, o que você acha que o Fluminense não pode deixar de fazer para conquistar esse título? Algum erro que cometeu e que não pode ser cometido na grande final? Bom, Vitor, é uma resposta interessante, né? Eu acho que, cara, os jogadores, eles têm que encaixar na cabeça que é uma única oportunidade, tá? porque, infelizmente, hoje eu não posso mais entrar, tá num time e disputar uma Libertadores e brigar pelo título e tentar conquistar o título novamente. Infelizmente, hoje eu não posso, já parei de jogar e não tenho condições mais. o Fluminense hoje tem essa oportunidade, está tendo essa oportunidade, tem essas condições. Eu acho que é ir para lá, fazer o melhor, se dedicar ao máximo, o Fluminense sabe e analisa algumas partidas da Libertadores também que não foram bem, analisar esses detalhezinhos, esses erros que tiveram em algumas partidas e levar para esse jogo aí e procurar fazer o melhor, procurar se acertar e é um jogo que não pode ter erros, não pode ter erros e fazer o papel deles, fazer o que o Fluminense vem fazendo que eu acho que tem grandes chances e digo ao Stout. Essa final será em jogo único, mas lá, em 2008, não foi em jogo único. Mas pareciam dois jogos únicos. Foi uma loucura total, Luís, aqueles jogos. Lembra-nos como é que foi decisão por pênaltis, mas marcador para trás e para frente, gol fora, a ser contabilizado. Como é que foram aqueles tempos de 2008? Você que viveu na primeira pessoa isso. Ricardo, a gente lamenta muito, sabe por quê? Porque a gente fez uma campanha impecável e se você for analisar os jogos do Fluminense naquela Libertadores, o único jogo que nós tomamos quatro gols e tomamos gols de cabeça, três de cabeça, se eu não me engano, foi o primeiro jogo da final lá em Quito. Então, aquele jogo ali para a gente foi um jogo muito difícil. Foi um jogo que a gente não tinha sofrido tanto na Libertadores e a gente passou por aquilo ali. E depois da partida, eu lembro muito bem que a gente se reuniu no vestiário e a gente falou que ainda a gente tinha oportunidade com mais 90 minutos e mais um acréscimo e seria na nossa casa. E a gente tinha uma sequência de jogos muito boas com o Baracanã. No Baracanã, a gente tinha muito bons desempenhos. E realmente a gente acreditava que a gente poderia reverter aquela situação e no jogo de volta, se eu não me engano, com 20 minutos, 15 ou 20 minutos, o ALDU sai na frente e a gente novamente tendo que correr atrás para buscar o resultado. eu acho que ali aquela competição foi uma pena porque o regulamento também ele mudou só na final. Porque se fosse o regulamento da semifinal, a gente conquistava o título para aquele resultado ali. E na final da Libertadores eles mudaram o regulamento. Isso daí complicou muito a nossa situação. e a gente só foi saber, se eu não me engano, no vestiário ou na subida do campo que tinha mudado o regulamento. Então aquilo ali prejudicou a gente bastante, foi uma pena e fora do início do jogo ali. Com aquele pênalti em cima do Washington que poderia mudar a cara do jogo, o Baldácia não dá aquele pênalti ali em cima do Washington. E poderia mudar muito bem a história do jogo. O Washington até revoltado até hoje que ele fala que foi um roubo. mas infelizmente a gente não conseguiu o título. Exatamente era esse tema que eu ia abordar com o Luiz, Ricardo e amigos que estão curtindo o nosso podcast, deixando o seu like, comentando e compartilhando porque exatamente a final não teve mais o gol qualificado que era o gol fora de casa para ser o critério do desempate. O Fluminense perdeu o primeiro jogo por 4 a 2, ou seja, fez dois gols na casa do adversário e venceu por 3 a 1. A diferença salva de gols dois, mas como o Fluminense marcou mais seria o campeão da Libertadores e o Luiz está dizendo a gente soube subindo para o gramado. E aí tem esse pênalti em cima do Washington. Mas tem um outro elemento nessa final, Luiz, que nem Pelé fez. Três gols numa final de Libertadores. Tiago Neves, cara. Como é que o homem estava nesse dia aí? Estava com tudo. Baixou um Pelé nele, hein? Mas ele estava tendo boas atuações. O Tiago estava tendo um ano excepcional ali com a gente, né? E a gente via a dedicação dele nos treinamentos e no dia dos jogos. Via no olhar dele, né? O que realmente ele queria, né? E dentro de campo ele demonstrava todo o talento dele, toda a qualidade dele que ele tinha. Eu acho que isso daí foi mérito dele ele ter essa oportunidade aí de fazer esses três gols, né? Esse mérito de fazer os três gols numa final de Libertadores. Se eu não me engano, foi o único jogador, né? A fazer três gols numa final de Libertadores. Se eu não me engano, acho que foi ele, né? Então, eu acho que o mérito é todo dele. E só, Ricardo, tá arreitando? Só complementando, infelizmente, na disputa de pênalti ele acaba perdendo, né? Pra carimbar a atuação, o pênalti poderia ser a glória eterna do Fluminense, Ricardo. É assim, Fábio, foram os nossos três melhores batedores, né? Verdade. É, porque eles que treinavam os pênaltis, nós como nossos pênaltis utilizamos os primeiros a iniciar lá nos treinamentos, né? E pra você ver, não tem que ser, não tem jeito. Infelizmente, foram os nossos três melhores batedores que perderam os pênaltis. Eu estava a dizer há pouco, Luís, eu li uma reportagem, penso que foi no jogo, o vosso jogo em casa, que foram os familiares que entregaram as camisas de jogo para vocês no balneário, que tinha sido um momento muito especial, não sei se essa história, se essa história, se ela foi mesmo assim ou não, mas há, 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 meio que duas correntes, quem defende que não é, não é bom, tão próximo do jogo, mexer tanto com o emocional dos jogadores, e quem defende é o contrário, não é? Que é bom mexer com o emocional dos jogadores antes. O que é que você defende? Você que ainda por cima jogou tantos jogos, viveu tantos momentos desses até final de Copa, como é que, como é que se vivem esses momentos e o que é que faz a diferença? Se calhar também faz a diferença, o que faz para um não faz para o outro, não é? Mas... É, então, isso é muito pessoal, não é? Porque tem jogadores que aceitam de uma forma, ficam de um jeito, isso daí motivam mais e tem outros jogadores que sentem mais, sentem mais a pressão, acham que aquilo ali vai pressionar mais ainda dentro de campo, né? Eu, particularmente, eu gosto, eu gosto desse tipo de homenagem, principalmente, quando se trata de um final de Libertadores, você está sentado ali para você trocar de roupa, para ir para o aquecimento, ou então para entrar em campo, por exemplo, os seus filhos, com a sua esposa, eles entram ali e te entregam a camisa de jogo, ou então mandam alguma mensagem na preleção, essas coisas assim, eu acho... Para mim, para mim, é muito importante, daí me motiva muito mais, eu já entro dentro de campo focado, eu já entro dentro de campo visando aquilo ali também, né? É óbvio que, antes da mensagem, a gente já fica focado, a gente já está focado. Com a mensagem, então, ajuda mais ainda, ainda se tratando de pessoas queridas, pessoas que a gente ama, pessoas que estão com a gente dia a dia, eu acho que isso daí é importantíssimo. Você traça algum paralelo, Luiz, do trabalho do Renato Gaúcho, que sempre foi um cara que jogou ofensivamente, seus times sempre foram para frente? Qual o trabalho que faz o Diniz também, que visa o gol o tempo todo? São treinadores, o característico é diferente, o Renato, ele é mais nessa questão de motivar os jogadores com as brincadeiras dele, questão do que ele fez no futebol, com a experiência dele, que ele teve no futebol, com os títulos que ele conquistou, ele sempre falava para a gente no vestiário, que quando você passa por um clube, o que marca o atleta no clube são títulos, e da forma que você vai conquistar aquele título ali, que é o importante. Como você vai fazer para conquistar aquele título ali? Então, é uma situação totalmente diferente, o Renato motiva mais seus atletas assim, com esses tipos de brincadeira, com esses tipos de... Essa motivação é do Renato. Então, assim, eu nunca trabalhei com o Diniz, não tive a oportunidade de trabalhar com o Diniz, ele como treinador, nem como jogador, é mais pelo que as pessoas falam, pelo que os jogadores falam, ele demonstra mais ali dentro de campo, mais taticamente. Olha, você faz isso, você cobra e cobre isso, você confia em você, você faz... Como eu estava falando antes, você faz isso daqui por mim, numa posição que não é sua. Então, o Diniz é mais isso daí, né? São situações totalmente diferentes, mas, assim, são dois grandíssimos treinadores, são treinadores muito competentes, por isso que chegaram a final de Libertadores, um chegou em 2008 e o outro está chegando agora em 2023, né? Então, são dois excelentes treinadores. Luís, um dos principais motivos porque você é o nosso convidado é porque você conhece também o outro lado. Você jogou na Argentina, jogou no Boca Juniors, segundo os números que eu fui ver, foram apenas sete partidas, acabou por ser uma passagem curta, ainda por cima, é logo a seguir ao Fluminense, não é? Você, 2009, sai do Fluminense e entra diretamente no Boca Juniors. Como é que foi? Quais são as diferenças? Como é que é jogar num estádio e no outro? Conte-nos tudo. É assim, claro, eu não tive um momento ali muito feliz, eu apenas disputei sete partidas, todos os clubes que eu joguei foi o clube que eu tive e a passagem mais rápida, né? Eu cheguei lá no Boca, o ambiente lá não estava bom, a diretoria estava numa situação muito complicada, uma briga política gigantesca, e quando eu cheguei no vestiário, eu senti alguma coisa diferente, eu senti um grupo do lado, que era o lado do Palermo, e eu senti um grupo do outro lado, que era o lado do Riquelme, então, eu com a minha experiência que eu tinha ali na época, eu falava, pô, isso daí não é legal, e aí eu comecei a observar como é que estava indo nos jogos, e eu tive a oportunidade ainda antes de estrear, de ver uma partida na Ladão Bonheira, eu cheguei lá na tribuna olhando o jogo, e as coisas não funcionavam dentro de campo, e aí eu comecei a observar que era essa situação aí, as coisas estavam muito ruins, em questão de diretoria, em questão de grupo, troca de muitos treinadores, então assim, eu fui para o Boca, eu fui para a Argentina, infelizmente, num momento ruim do clube, mas assim, é um clube gigantesco, é um clube que, uma torcida, ela é apaixonada, a torcida, ela motiva, os quais são muitos fanáticos, eles vão, e com certeza, eles vão vir aqui para o Rio de Janeiro, vão invadir ali, se não for ao redor do Maracanã, acho que não tiveram ingresso, se não for ao redor do Maracanã, com certeza, eles vão estar espalhados aqui no Rio, para assistir o jogo em algum lugar, e assim, é um time muito, muito, muito grande. Você falou que realmente foi o time que você menos jogou, menos atuou, a gente olhando a tua carreira com passagem no Flamengo, onde você foi formado, Santo Etienne, Internacional, Atlético Mineiro, Real Sociedad, Santos, Fluminense, enfim, mas você sentiu, além do momento, algo que impediu você por ser, por exemplo, um brasileiro chegando na Argentina, porque são poucos brasileiros que jogam na Argentina, o argentino jogar no Brasil, a lista é gigante, né? Óbvio, se for para falar a verdade, eu falo, eu não tenho essas coisas, eu achei a coisa que acontece com a gente, a gente tem que externar, tem que expor mesmo, na verdade, eles não aceitam, se for para falar a verdade, brasileiro, não jogaria na Argentina, eles não aceitam, eu não tinha, não vou te falar bom relacionamento, mas eu não tinha, assim, um carinho dentro do vestiário, não era, eu pegava, sentava, eu esperava o treinador chamar para subir para o campo para treinar e fazer meu treinamento, me dedicava lá aos máximos, no máximo, eu acabava o treinamento, eu voltava para o vestiário para a cama de roupa e ir embora para casa. Pelo tempo que eu fiquei lá, não fui jantar com nenhum jogador, não recebi convite de nenhum jogador para ir jantar, então para se juntar com a família e fazer alguma coisa, eu não recebi. Assim, em relação, já vou deixar bem claro agora que as pessoas me perguntam bastante em relação em questão de racismo, eu não sofri nenhum racismo, não tive problema nenhum com isso, mas para mim ficou muito claro, eles não se sentem bem, eles não gostam que o brasileiro saia daqui e vai para lá tentar tomar o espaço deles e estar junto deles lá, isso daí é uma situação que eu posso dizer isso daí muito bem. Então assim, eu tive uma dificuldade muito grande com isso lá. Luís, nós já abordámos aqui questões de treinadores, talvez voltaram um pouco a isso, o que é que faz a diferença? O que é que faz a diferença? Porque há quem diga que uma final não se joga, ganha-se. Durante a semana, como é que, isso também se reflete, ou seja, já não há muita coisa a treinar, já não há muita coisa a ensaiar, ou há, apesar de tudo, ainda um trabalho muito específico para fazer. Até porque, e isto também porque o Fluminense, por exemplo, joga terça-feira, não é? Joga terça-feira na Bahia, contra o Bahia, como é que se gera também essas questões todas? Então, essas questões aí são muito detalhezinho, não é? Bom, eu acho que, vou te dar só o exemplo agora que você acabou de falar, que o Fluminense teve na terça-feira, e com certeza, o Diniz não vai levar o time que vai entrar em campo no sábado, afinal, creio eu, que ele vai levar o time, o segundo time, né? E não tem mesmo, realmente não tem mais o que fazer, não tem mais o que tentar, buscar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos, melhor, não tem o que fazer, já tem, o Fluminense já está, já está concentrado, o Fluminense já sabe mais ou menos o que tem que fazer no sábado, não tem que inventar nada, não tem que inventar, eu acho que assim, tem que entrar no jogo com um espírito sim, diferente, o espírito tem que ser diferente, porque não é um jogo normal, não é um jogo simples, que vale três pontos, tipo o campeonato brasileiro, vem, você vai jogar Fluminense, São Paulo e Maracanã valendo três pontos, ah, vamos lá com esse, não é, espírito é totalmente diferente, né? Apesar que é uma partida só, e acabou ali, meu filho, acabou ali, acabou, ganhou, beleza, perdeu, não tem como voltar mais atrás, então eu acho que a dedicação, a concentração, eu acho que tem que ser altíssima, errar, errar quase nada, não pode comer erro nesse tipo de partida, como eu falei antes, o Boca, ele sofre poucos gols, sofre poucos gols, tá? O Boca tem uma defesa muito forte, então eu acho que isso daí vai ser o diferencial, é, você tá concentradinho ali, evitar de fazer muita falta ali na entrada da área, ficar concentrado ali nas metidas de bola, é, procurar errar menos passe, então o time que tiver isso daí, o time que errar menos, com certeza vai se dar melhor nessa final. Agora, ô Luiz, qual é o peso que tem ter, do lado do Fluminense, o cara que é o maior vitorioso da história do Real Madrid, que é um dos maiores clubes do mundo, numa final como essa, é o cara que vai acalmar, claro que, por exemplo, Felipe Melo, campeão da Libertadores, tem títulos pelo Palmeiras, mas ter o Marcelo, o maior vencedor da história do Real Madrid, junto com o Benzema, com 25 títulos, qual o peso que tem, ter o Marcelo, jogando pelo lado do Fluminense? Ô Fabio, isso daí é até legal, até bacana isso, Fluminense hoje, esses meninos aí, eles têm que se sentir prevenegiados, de ter dois jogadores ali, de altíssimo nível, além de ser de altíssimo nível, dois jogadores muito vencedores, que é o Marcelo e o Felipe Melo, são dois jogadores que sabem o caminho de título, sabem o que fazer, e eu acho que o grupo tem sim, que prestar atenção nesses dois jogadores, eles falarem, eles falarem absorver muito bem, ouvir e levar para dentro de campo, porque você imagina o Marcelo, a quantidade de Liga dos Campeões que o Marcelo tem, a quantidade de campeonato espanhol que o Marcelo tem, olha os títulos que o Felipe tem também, então são os jogadores que sabem o caminho, e eu acho que principalmente os mais jovens, ou então os jogadores que estão ali, e já tem um nome, mas não tem conquistas ainda importantes como essa, vale a pena, já na semana, tentar com eles conversar, ver o que eles acham, e com certeza o Marcelo e o Felipe Melo vai ter a tranquilidade, vai ter a paciência de passar isso daí para esses atletas, então eu acho que isso daí é importantíssimo, esses dois jogadores, vai ajudar bastante o Fluminense nessa final. Nós já conversámos que final, para mais em jogo único, é jogo de tripla, ainda por cima Fluminense-Boca Juniors, mas Luís, temos que arriscar aqui um palpite, o que é que você acredita que vai acontecer, no sábado, nesta final? Ricardo, cara, eu não, infelizmente é como eu falei antes, eu não consigo mais, para mim já não tem como mais, botar a camisa do Fluminense, e ir lá e brigar por uma Libertadores, para mim já deu, então assim, eu tive a oportunidade e não ganhei, esses jogadores agora estão tendo a oportunidade, de ir lá e entrar para a história do clube, espero que eles entendam, e que eu devo estar em mente deles, a importância que é essa partida, o que representa essa partida, o que vai ser isso daí para eles, essa conquista nesse título da Libertadores, se o Fluminense conquistar esse título aí, ninguém mais vai apagar, não se apaga mais, vai estar lá, registrado lá o nome de cada um, a fotinha de cada um, vai ficar lá no clube lá, vai ficar lá na prateleira de troféu do Fluminense, vai ficar lá o nomezinho registrado lá, Fluminense campeão da Libertadores 2023, quem foram os jogadores que conquistaram esse título, vai estar tudo lá, eu acho que isso daí vale a pena, e hoje a gente sente, a gente daquele grupo lá de 2008, a gente sente essa perda até hoje, até hoje dói na gente, mas é aquilo que eu falei, não tem como mais a gente voltar lá e brigar pela Libertadores, agora esses jogadores de hoje, no sábado, eles têm a oportunidade de chegar lá e fazer o melhor, para conquistar esse título aí, e ficar com o nome marcado na história do clube, só depende deles. É como se fosse aquela... É como se fosse aquela... Neste minuto e meio. E vamos ver... Não, sem início, ele passar na água... Não apaga nunca mais, não apaga nunca mais. Olha só, a Copa do Brasil, a Copa do Brasil está lá, está registrado lá, está o nome de todos os atletas lá, que não era a Copa do Brasil 2020, 2007. Agora, essa Libertadores de 2023, é um título que o Fluminense já vem namorando já há anos, que a torcida quer, que o clube quer, você imagina isso. Primeiro título da história do Fluminense, é uma grandeza que tem o clube. Primeiro título do Fluminense para Libertadores, que é isso? Vale a pena, vale a pena abrir mão de muita coisa, vale a pena descançar, vale a pena se dedicar no dia da partida, dá o máximo, dá o máximo. Não aguentou? Levanta o braço, pede... Professor, Diniz, não aguento mais, não dá mais para mim. Dá o máximo, dá o máximo. E ainda mais agora, né, Luiz? Tem cinco substituições, você muda meio time. Cansou, tem alguém que vai entrar voando, tem o John Kennedy pronto para entrar. Agora, Luiz, para a gente fechar o nosso podcast, pedir para a galera deixar o like, comentar, porque foi muito bom esse papo. Não sei se você tinha alguma superstição e tal, mas há quem diga que quando passa no gramado, vai entrar, não se deve passar a mão na taça antes do jogo. É isso, Luiz? Não, não pode fazer isso, pô. A taça, você tem que passar a mão nela depois que você vai. Você está subindo, você está subindo ali para o campo ali, a bichinha está ali do seu lado. Só dá uma olhadinha, pronto e vai. Agora, você passou a mão nela, já tem, já tem o histórico aí, de alguns jogadores que fez isso daí, não conquistaram o título, né? Entendeu? Então, é uma coisa que não se deve fazer, não faça, pelo amor de Deus, passa direto, ninguém posta nela antes. Tá, ótimo. Luiz, quero te agradecer muito por esse papo aqui com o nosso podcast, FlashCore, foi ótimo rever você, relembrar grandes momentos da tua passagem pelo Fluminense, a tua passagem curta pelo Boca, mas um cara sempre direto e reto no que aconteceu realmente. E um detalhezinho, você já voltou à Argentina depois que você jogou por lá ou não, mas já passeio pelo menos? Não quero nem passeio. Nem passeio? Eita, a experiência não foi boa. Não foi boa, não foi boa. Eu acho que a minha esposa também não quer nem chegar lá, não quer nem passear. Tá bom, tem outros países, lá em Portugal, onde o Ricardo manda prender e soltar lá, pronto, vai lá fazer uma... Ricardo, Ricardo, estive lá tem uns meses atrás, seis meses, e lá não fica. Lindo, maravilhoso, que país, que delícia. E o Chile da Luz é absolutamente extraordinário, não é? Sim, sim. Com certeza. Luiz, mais uma... Mais uma... Mais uma... Tá bom. É um prazer em ter ele aqui. Deitado, Fábio, eu que agradeço o convite, foi uma honra participar desse bate-papo, espero que vocês tenham muito sucesso no programa de vocês, espero que vocês tenham muita audiência, com certeza vai ter que são dois caras impressionantes, e que vocês possam aí convidar muitos e muitos ou jogadores que estão em atividade ou ex-jogadores a participar desse programa do bate-papo. muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado, obrigado Luiz. Ricardo, vamos fechar o nosso episódio de hoje, tenho certeza que nós nos divertimos com o Luiz Alberto com esse grande papo e convidar a galera para se inscrever no nosso canal e seguir nas redes sociais, no Twitter também, que é FlashScore.br, no Instagram FlashScore.br, se inscrever aqui, às vezes a pessoa assiste, pô, eu não estou inscrito, dá uma olhadinha, se não está, se inscreve, é 0800, é de graça, Ricardo. E há também a versão apenas áudio para quem não quiser gastar tantos dados, não quiser estar a ver-nos, que prefira só ouvir e realmente desfrutar do podcast, pode ir ao Spotify, pode também seguir-nos no Spotify, será sempre notificado quando publicarmos um novo episódio, quase sempre é terça-feira, 6 da tarde, hora de Brasília, cai lá um plim e há um novo episódio do FlashScore.br para ouvir. É sempre um prazer, Fábio, muito obrigado, foi realmente um episódio muito especial este. Muito especial, e você convido a curtir as nossas transmissões, tem Campeonato Brasileiro, tem Premier League, tem La Liga, tem muita bola rolando no nosso site, FlashScore.com.br e pelo aplicativo também, você não pede um só lance. Um grande abraço e até o próximo encontro, próximo podcast, FlashScore. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho